Buscando a melhor cena de anime que combine com essa trilha sonora aqui, uma cena triste Você pediu nesse comentário aqui, eu trouxe pra você, já comenta se combinou I'm not afraid anymore, I'm not afraid Forever is a long time But I wouldn't mind spending it by your side I'm not afraid anymore